Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo uma receitinha ensinando para vocês como fazer uma solução para multiplicar o seu amaciante, perdão tá? Usando o pó secante que já vai estar aí no canal, tá? Eu vou deixar aí em cima um card, tá? Aqui em cima vou deixar um card ensinando como fazer o pó secante para amaciante, tá? Então hoje a gente vai fazer a solução para fazer a multiplicação, ok? Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 2 litros e meio de água, tá? Colocar aqui, já está 2 litros e meio, 5 colheres do pó secante para amaciante, tá? Aqui, ó. Isso vai se transformar numa base líquida, tá? Vocês vão ver. Então bora. 1, 2, 3, 4, 5. 5 colheres. Esqueci de colocar a máscara, gente. Esse pó, perdão, ele vem dentro do nariz. Aqui vai ser colocado 5 colheres. Vou colocar essa aqui. Também de sopa de creme de cabelo, tá? Você compra aí um baratinho. 1, 2, 3, 4, escorregando aqui. 5. E também 100 ml de vinagre de álcool, ok? Coloca tudo isso aqui e vamos para o fogo derreter isso aqui tudo, tá? Tem que ficar tudo totalmente dissolvido. E assim que dissolver, eu volto com vocês, ok? Até daqui a pouco. Voltei, pessoal. Então, ó. Já está aqui totalmente dissolvido. A nossa base com pó secante para amaciante. Desculpa. Vocês vão fazer muita multiplicação de amaciante com essa base feita com pó secante para amaciante. Agora é só deixar esfriar e engarrafar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ai, caiu aqui dentro. Ui, quente! Ui! Gente, sempre desastrada, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha, compartilha, comentem, se inscrevam, tá? Eu vou deixar o link aí de um parceiro que tem N produtos para a sua casa, seu carro, sua moto, peças íntimas para você, calçados, tudo com um preço muito justo e o mais importante, confiável, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Pessoal, eu voltei para estar engarrafando com vocês. Já está frio, né? De morno para frio, tá? Então, eu vou engarrafar. Gente, esse pó deixa a garganta... Olha, ele é assim mesmo, tá? Bem líquido, tá? Assim mesmo. Tem os pedacinhos ali, mas não tem problema, não. Na hora, quando a gente for fazer a multiplicação, baixe ou no liquidificador ou com o mix. Aí voltei, né? Que eu já tinha me despedido de vocês. Vamos para o outro. Então, recapitulando, 2,5 litros de água, 5 colheres de pó secante de sopa, 5 colheres de creme de cabelo, tá? E 100 ml de vinagre de álcool. Coloca para dissolver tudo isso no fogo, diretamente, tá? Fogo médio. Esperou esfriar, depois que derreteu tudo, esperou esfriar, tá pronto. Então, aqui, está os... Essa garrafa aqui é 1,5 litro. Essa, 1 litro, 2,5 litros. Eu vou deixar aberto, né? Porque ainda está morninho e pronto. Beijinhos para vocês e até o próximo vídeo.